...entre os principais candidatos ao governo de Goiás, uma iniciativa da FIEG, Federação das Indústrias do Estado de Goiás. Foram convidados os quatro candidatos à disputa do governo mais bem classificados nas pesquisas de intenções de voto. Três deles, que confirmaram presença, vão responder durante uma hora questões enviadas por empresários industriais e comerciais, líderes sindicais, trabalhadores do comércio, da indústria, entre outros. A maioria das perguntas é ligada ao setor produtivo e econômico do Estado e são iguais para todos os candidatos. Estamos na Casa da Indústria, sede da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, a FIEG, ao vivo por todas as redes sociais da FIEG, Facebook, Instagram e YouTube. A você que nos acompanha, fazemos já o convite para se inscrever nos nossos canais, nas nossas páginas e assim vocês sempre estarão atualizados de tudo o que a FIEG faz por você e pelo Estado de Goiás. Estamos recebendo neste momento o candidato ao governo do Estado de Goiás pelo PL, Partido Liberal, Major Vitor Hugo. Olá, Major, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Sandra. Uma boa noite a todos que estão aqui e principalmente aos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Queria já iniciar cumprimentando também o nosso presidente Sandro Mabel e em nome dele a todos os diretores e componentes empresários e industriais que compõem a FIEG. O senhor falou do presidente Sandro Mabel e ele mais cedo passou por aqui, gravou uma mensagem para que os candidatos que viessem participar dessa sabatina, porque ele não podia ficar em função de compromisso, mas ele fez questão de gravar um vídeo que a gente vai assistir agora. Olá a vocês que nos acompanham pelas redes do Facebook, do YouTube e do Instagram. Estamos aqui iniciando o nosso debate com os governadores, candidatos a governadores do Estado de Goiás. Sejam todos bem-vindos. Nós teremos aqui a presença do nosso candidato Gustavo Medanha, um jovem candidato, ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, um moço experiente que tem mostrado um bom trabalho quando governou aquela cidade. Temos também o nosso Palmir Amato, que é o nosso, foi reitor da faculdade, um gestor importante, que tem um bom conhecimento também de gestão e conhece o Estado de Goiás. E temos também o nosso Major Vitor Hugo, deputado federal, pessoa que tem se empenhado muito em trazer recursos para Goiás, que tem conhecido o Estado de Goiás com muita dedicação e que também quer ser governador. Hoje, através dessas redes, vocês estarão conhecendo quais são as suas propostas, quais são as preocupações que a indústria tem com as perguntas que serão feitas a cada um deles. E com as suas respostas, nós poderemos dar o direcionamento e ajudá-lo na decisão do seu voto. Os demais candidatos foram também convidados, mas por problemas de agenda não puderam comparecer. Eu espero que todos vocês tenham muito proveito nesta sabatina que estaremos fazendo com os candidatos. E os candidatos, a oportunidade de falar para o nosso povo da indústria, para os estudantes, para milhares de pessoas que estarão acessando as nossas redes e que também depois essa sabatina estará depositada nas redes para outras pessoas que queiram ver, não só ao vivo. Portanto, candidatos, boa entrevista para vocês, bom trabalho para todos vocês. Eu tenho certeza absoluta que vença o melhor. Muito obrigado pela presença. Obrigada, presidente Sandro Mabel. Eu gostaria agora, candidato major Vitor Hugo, que o senhor abrisse essa sabatina falando um pouquinho de quem é o senhor e por que o senhor quer ser candidato ao governo do estado de Goiás. Tá bom, Sandra. Bom, eu sou major da reserva do Exército Brasileiro, instituição em que eu permaneci ao longo de 21 anos. Sou advogado, formado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas 80% do curso eu fiz aqui na Universidade Federal de Goiás. Quatro anos eu estudei aqui. Estou em Goiás já há 20 anos. Aqui eu me casei com uma napolina, que foi criada em Mineiros. Meu filho é goianiense. Servi no comando de operações especiais aqui em Goiânia por quase 10 anos. Morei em Lusiana por três anos no entorno de Brasília e quero ser governador do estado de Goiás. Sou deputado federal hoje porque esse meu mandato de deputado federal me permitiu conhecer ainda mais profundamente o estado e ver que nós temos grandes potenciais que não estão sendo aproveitados. Infelizmente o governo atual, que não concordou em vir aqui na Sabatina, isso demonstra até um desrespeito com o setor produtivo, já é pelo menos o segundo ou terceiro evento que ele não participa, não participou do debate que já aconteceu no Portal 6, o UOL, que demonstrou uma grande, vamos dizer assim, desconsideração com a população goiana. E agora, mais uma vez, não só porque fechou o estado todo, dificultou o trabalho da indústria, fechou o comércio, fechou as escolas, fechou as igrejas e agora não comparece numa Sabatina, que nada mais é do que a possibilidade de se dirigir ao setor produtivo e explicitar os planos de governo. Vendo essa abertura real, essa necessidade específica que o estado de Goiás possui e de ter um governador que trabalhe efetivamente para o desenvolvimento econômico e também para o desenvolvimento social, político do estado, é que surgiu então essa vontade de me candidatar. Eu tenho apoio do presidente Bolsonaro, na verdade eu sou o candidato do presidente em Goiás, temos o mesmo número, 22 para presidente, 22 para o major Vitor Hugo para o governo, e tenho certeza que essa amizade que eu tenho, sincera, real com o presidente, essa afinidade, essa proximidade, isso vai fazer com que a gente consiga trazer muitos benefícios para Goiás. Eu tenho um plano de governo, nós fizemos um plano de governo ao longo de seis meses, Sandra, construímos esse plano com mais de 60 especialistas, com reuniões semanais, construímos 16 eixos de atuação e temos certeza e convicção absoluta, com a amizade do presidente de um lado e o carinho que ele tem pelo povo goiano. Um governador alinhado com ele e um plano de governo consistente vão fazer Goiás avançar de mãos dadas com o Brasil. Eu quero registrar aqui as presenças do nosso diretor regional do Senai, superintendente do SESI, Paulo Vargas, do superintendente da FIEG, Lene Rocha, do conselheiro do SESI, presidente do Com Defesa, Anastácio Apóstolos Dajos, e do presidente do Simveste, José Divino Arruda, que vieram prestigiar essa sabatina. Candidato, eu tenho aqui algumas perguntas que foram elaboradas pelo setor produtivo e à medida que o senhor for respondendo, a gente vai depois, ao final, deixar um tempo para o senhor fazer as considerações finais. Eu começo essa sabatina perguntando sobre economia e desenvolvimento. Goiás sempre foi protagonista no centro-oeste. Nos últimos anos, os nossos vizinhos reduziram essa diferença e, em alguns indicadores, até ultrapassaram o estado de Goiás. Como o senhor visualiza Goiás perder essa liderança econômica na região? O que pode ser feito para reverter essa situação no nosso estado e para devolver Goiás aos trilhos do desenvolvimento? Essa, André, essa é uma situação realmente muito triste. Ver que o governo atual não conseguiu destravar, não conseguiu continuar, não conseguiu aproveitar todo o potencial que o Goiás tem. Foi exatamente na linha da minha fala inicial. Nós temos muitos potenciais em diversas áreas. O nosso plano de governo, que eu defendo com muita certeza, com muita convicção, dos 16 eixos, Anastácio, seis são voltados para o desenvolvimento econômico. E isso já demonstra a nossa dedicação, o nosso interesse, a nossa determinação em fazer com que Goiás seja efetivamente protagonista na região centro-oeste, não só na região centro-oeste, no Brasil. Eu vou falar de alguns potenciais aqui e tenho enfatizado no meu plano de governo, Sandro, quatro áreas específicas do desenvolvimento econômico que têm o potencial, uma vocação natural do Estado. Então, a primeira, eu aprendi muito isso com o doutor Baltazar, com o Anastácio, com o Sostenes, especificamente com o ComDefesa, que é muito vinculado, que é aqui, a FIEG, mas está muito baseado na ACIA, na Associação Comercial Industrial de Anápolis. O Estado de Goiás tem um potencial quase que ilimitado para desenvolver a nossa indústria de defesa. E a indústria de defesa no Brasil tem o potencial, e em Goiás, até na mesma ordem de grandeza, se não maior do que o agronegócio. Então, veja que Israel é, em função da indústria de defesa, tem mais ou menos a mesma população de Goiás, em torno de 7 milhões de habitantes, sendo que nós temos uma área muito maior. E nós temos projetos estratégicos das Forças Armadas aqui, que são bilionários. É a União aqui, no Estado de Goiás, querendo gastar bilhões de reais, querendo fomentar o desenvolvimento econômico, e simplesmente a gente não consegue, porque o governo do Estado não tem sensibilidade, não tem planejamento, não tem visão de futuro. Então, os projetos estratégicos, só em Anápolis tem dois bilionários, o KC-390, e o novo caça da Força Aérea, o Gripen. E Anápolis, para eu falar de Anápolis, tem que falar meia hora aqui, porque o potencial de Anápolis é imenso na área logística e na área da defesa, mas nós temos também em Formosa a artilharia de mísseis e foguetes com Astros 2020, uma das maiores e mais poderosas artilharias do hemisfério sul do planeta, abaixo da linha do Equador. Temos aqui em Goiânia o Comando de Operações Especiais, e temos aí, espalhado pelo território goiano, unidades de infantaria mecanizada do Exército, que usa o Guarani, que também é um projeto bilionário do Exército. Então, nós temos projetos estratégicos do Exército, dois do Exército e dois da Força Aérea, e aí eu faço a pergunta, onde está a indústria de defesa voltada para fazer a manutenção desses equipamentos, para fazer o suprimento de peças e de reposição, para fazer a manutenção dos softwares de simulação ou mesmo de combate, desses equipamentos que são bilionários. Então, nós vamos sim incentivar a indústria de defesa, Anápolis, em particular, tem a capacidade de ser para Goiás e para o Brasil aquilo que Gavião Peixoto e São José dos Campos são para São Paulo e para o Brasil, com polo aeronáutico, com polo de defesa. Cada avião, cada KC-390, são 500 milhões de reais. Os caças são a tecnologia mais de ponta que nós temos aí, junto com a Embraer, junto com a Saab. Então, assim, nós temos toda a capacidade aqui de avançar, um pouquinho só de incentivo, um pouquinho de planejamento. Temos aí a área da mineração, e aí poderíamos falar de muitos aspectos, desde o ouro, do manganês, do nióbio. Eu sempre tenho falado muito do quartzo, porque me permite falar do entorno sul, do Distrito Federal, da cidade cristalina, que tem lá milhões e milhões de toneladas, Sandra, já licenciadas, tanto a licença mineral, quanto a licença ambiental, prontas para ser exploradas. E os empreendedores lá, corretamente, falaram, não quero mais vender pedrinho de aquário. Uma tonelada de pedrinho de aquário, 250 reais. Uma tonelada do quartzo, do silício purificado, no grau solar, para fazer células fotovoltaicas, 250 mil reais. Mil vezes mais. Então, eles não querem mais vender pedrinho de aquário, então, corretos. Como deputado federal, mandei uma emenda para lá, de 3 milhões, quase 3 milhões de reais, para o Instituto Federal Goiano, para permitir a pesquisa, em quartzo, para a construção de células fotovoltaicas, para a geração de energia elétrica. Poderíamos falar do turismo também, em Goiás, a indústria do turismo tem uma vocação natural aqui. Pode-se falar do turismo, da moda, do agronegócio, dos negócios, da saúde, das cachoeiras, das águas termais, dos lagos, das cavernas. Então, é infinito. É um pouquinho só de infraestrutura, um pouquinho de asfalto, um pouquinho de segurança, um quartel da PM, um quartel do bombeiro, uma unidade da polícia civil, e aí, a iniciativa privada chega e consegue fazer tudo. A gente pode falar também da infraestrutura, que tem capacidade de geração de mão de obra, espontânea quase, e Goiás também tem um potencial muito grande. O presidente Bolsonaro fez muito pela infraestrutura federal em Goiás, de maneira desproporcional àquilo que o governador não fez, pela nossa infraestrutura estadual. Então, eu poderia falar também muitas obras aqui, vou falar algumas, que eu lembro de cabeça, vamos falar da ponte, sobre o Rio Araguaia, lá em Luiz Alves, São Miguel da Araguaia, da ponte sobre, ou da ponte na 050, lá em Cumari, no sul, do aeroporto de Jatai, das pontes sobre o Rio Claro, em Jatai, da concessão da BR-153, a Belém-Brasília, da concessão, futura concessão, está a um passo de sair do contorno do Anel Viário de Goiânia, da 060, de Goiânia até Jatai, da 364, de Jatai até Rondonópolis, passando por Mineiros, Porto Elândia, e da 452, de Rio Verde, até Itumbiara, está a um passo de sair, a concessão do aeroporto de Goiânia, temos ainda o término da ferrovia Norte-Sul, veja o que o presidente fez aqui, e se nós olharmos no Brasil como um todo, porque montou um governo sério, vai ter conseguido atrair mais de um trilhão de reais em investimentos privados, para desenvolver as nossas rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, saneamento, óleo e gás, as telecomunicações, um trilhão de reais, 20% do nosso orçamento, da União, é o pergunto, quanto foi feito para fazer, quanto foi feito, para atrair investimentos privados, para cá, e Goiânia está a 200 quilômetros, de todos os países do mundo, por causa, da nossa proximidade, com Brasília, cadê os investimentos estrangeiros, cadê a preparação, das nossas indústrias, do nosso comércio, do nosso agronegócio, para vender os produtos, eu tive oportunidade, aprendi isso com a Anastácio, aqui com o Baltazar, nós fomos diversas vezes, em diversas embaixadas, eu como membro do ComDefesa, para poder vender, o estado de Goiás, vender a Nápoles, para poder dizer, dos nossos produtos, da nossa vontade, de atrair investimentos privados, estrangeiros, e também de vender, os produtos goianos, então, o campo para nós, nesse, nesse aspecto, do desenvolvimento econômico, está muito aberto, precisamos renegociar, o regime de recuperação fiscal, para otimizar, os incentivos fiscais, nós sabemos, da dependência, momentânea, nessa fase, do nosso desenvolvimento, dos incentivos fiscais, e vamos trabalhar, dessa forma, e um governador, próximo do presidente, vai ter condições, de renegociar, e de garantir, incentivos, para que a nossa indústria, se desenvolva. O senhor falou, agora, na necessidade, de atração, dessas indústrias, de fomentar indústrias, de desenvolvimento de armas, de armamento, e para tudo isso, a gente precisa, dos incentivos fiscais, que foi exatamente, o que nós, os estados vizinhos fizeram, e que nós recuamos, nesse sentido. Portanto, qual será a sua posição, em relação a esses benefícios fiscais, já concedidos pelo Estado? E ainda, qual a posição do senhor, em relação aos projetos, da reforma tributária, em tramitação no Congresso, pretende defender, a manutenção, da tributação, na origem, ou sistema misto? Bom, eu, primeiro dizer, que eu entendo, como eu falei, muito claramente, da importância, dos incentivos fiscais, para o nosso desenvolvimento, da indústria em Goiás. Nós chegamos até aqui, com incentivos fiscais, com planejamento, com apoio, à indústria, que quisesse ser, instalada aqui, e nos últimos anos, nós temos perdido, não só, a indústria em si, algumas indústrias, saindo do Estado, como também, algumas indústrias, que permanecem no Estado, têm transferido, suas máquinas, para outro, para outros Estados, porque as condições, são melhores lá. Então, aproveito para saudar, o meu amigo, aqui o senador Wanderlann, que chega agora, que é, membro, vamos dizer assim, de honra, aqui da FIEG, por ser um grande, industrial, tem sido um professor, meu, e não só na política, mas também, no que diz respeito, ao desenvolvimento econômico, do Estado. E, já, adianto sim, que a nossa, pretensão, a nossa, determinação, é, renegociar, o regime de recuperação fiscal, e a proximidade, com o presidente, vai nos ajudar, a ter um acesso, ampliado, a ter um acesso, no nível da confiança, nós temos muita coisa, para fazer, inclusive, para oferecer, em troca, de uma renegociação, é um absurdo, o atual governador, ter separado, 225 milhões de reais, 108 milhões, esse ano, e 117 milhões, o ano que vem, para fazer, propaganda oficial, do governo. Então, se você adere, ao regime de recuperação fiscal, é porque você, está admitindo, que as contas do Estado, tem algum problema, você só adere, se você quiser, ajuda da União. E, nesse sentido, você tem que fazer, um esforço, para retomar, o trilho correto, do equilíbrio fiscal. Agora, a pergunta que eu faço, é, como, com que, justificativa, e eu, faria essa pergunta, se o governador atual, tivesse tido coragem, de aparecer, no debate, lá no portal, 6 UOL, e espero que, até o final, desse pleito eleitoral, ele apareça, em algum debate, para perguntar para ele, para dar oportunidade, para que ele se justifique, para a população goiana, de por que, separar, 225 milhões de reais, para fazer, propaganda oficial, do governo, quando nós temos, estradas para serem terminadas, hospitais, para serem concluídos, e equipados, se nós temos, escolas para serem terminadas, se nós temos, subsídios fiscais, para serem ampliados, sim, para trazer, então, esse é um compromisso meu, de lutar, primeiro, para renegociar, o regime de recuperação fiscal, e segundo, para otimizar, e ampliar, os incentivos fiscais, e diminuir, os impostos, e aí, eu entro na reforma tributária, nós, nessa legislatura, nós conseguimos, aprovar, uma reforma da Previdência, com o voto, do nosso senador, Wanderlã, com a minha articulação, na Câmara, como, deputado federal, e líder do governo, Bolsonaro, na Câmara, mas, infelizmente, não conseguimos, aprovar, uma reforma administrativa, uma reforma tributária, são complexos, são esforços políticos, também, e a pandemia, atrapalhou muito, também, isso, é lógico, nós tínhamos que, nos voltar, especificamente, para salvar vidas, e para, salvar os empregos, dos brasileiros, e fizemos isso, ao lado do nosso presidente, guiado pelo presidente, Bolsonaro, de uma maneira, muito eficaz, só que, ficou para trás, a reforma tributária, imagino que, isso vai ser conduzido, aí, na próxima, legislatura, quando eu for governador, do estado de Goiás, e vou ter, ao nosso lado, o senador Vanderlan, se Deus permitir, o senador Wilder Moraes, e, vamos, junto com a bancada federal, goiana, até o presidente, até a equipe econômica, para, argumentar, que outros estados, talvez, não precisem, de incentivos fiscais, mais, para se desenvolver, mas, Goiás, precisa, e, essa abertura, nós só teremos, um governador, que seja próximo, do presidente, o governador atual, ele fechou, as portas, de comunicação, com o presidente, voluntariamente, quando ele disse, que o presidente, prescrevia, cloroquina, na porta dos palácios, quando ele disse, que na vida, e na política, a ignorância, não é virtude, então, ele chamou o presidente, ignorante, quando ele levou o Mandetta, para dentro do Palácio das Esmeraldas, para dar uma entrevista, para o Fantástico, quando ele disse, que as ordens do presidente, contra a Covid-19, não seriam cumpridas, dentro dos limites, goianos, Capel, então, ele se afastou, ele quis se afastar, e nós não, nós mantivemos, nossa trilha, de lealdade, comprometimento, e isso vai fazer, com que Goiás avance, então, mesmo durante a discussão, de uma reforma tributária, que, tem vários modelos, várias discussões, tem vários aspectos, mas, temos certeza, que os incentivos fiscais, serão discutidos, nós teremos, uma posição muito firme, para defender Goiás, e tem certeza absoluta, que aquilo, que o presidente Bolsonaro, puder fazer por nós, pelo Estado, assim como já fez, mandou nessa, nesse mandato, Sandra, 72, bilhões de reais, para Goiás, só do auxílio emergencial, foram 12 bilhões, que ajudaram, 2,3 milhões de goianos, 54% da população goiana, das famílias goianas, atingidas positivamente, pelo auxílio emergencial, que eu ajudei a aprovar, aliás, eu que propus, esse valor para o presidente, então, podem ter certeza, independente de qual, seja a solução encontrada, e isso vai ser papel, do Congresso Nacional, encontrar uma solução, é uma PEC, que não vai à sanção, do presidente, os governadores não votam, mas podem interferir sim, podem colaborar, a nossa intenção é, junto com a bancada goiana, influenciar o processo legislativo, para garantir os incentivos fiscais, para Goiás. Eu tenho aqui uma pergunta, do presidente do Simveste, José Divino Arruda, ele diz o seguinte, Goiás hoje, tem o melhor incentivo fiscal, do setor do vestuário do país, criado no governo Alcides, Alcides, o senhor pretende, num eventual mandato, mantê-lo, esse programa? Sim, pretendo manter, presidente, e, junto com o senhor, nós vamos conversar, junto com o Vanderland, junto com a nossa bancada, nós vamos estudar meios, para ampliar, inclusive, então, uma das formas, um dos argumentos, que eu vou utilizar, com a equipe econômica, para que a gente consiga ter recursos, para ampliar, não só para o vestuário, mas para todas as indústrias, é o fato de que o governador foi tímido, foi muito tímido, pouco ousado, talvez porque dispõe de uma equipe, não muito técnica, focou muito na política, nas barganhas políticas, e esqueceu da parte técnica, e aí, com isso, foi muito tímido, quando chegou, Freitas, na solução para Saneago, por exemplo, então, o presidente Bolsonaro, e esse vai ser um argumento meu, com a equipe econômica, para que a gente consiga destravar, a equipe econômica, tem uma visão liberal, e quer sim, privatizar ativos da infraestrutura, nós temos em Goiás, dois gargalos muito fortes, para o desenvolvimento da indústria aqui, que é o acesso a água, e que é a energia, e outros estados, já conseguiram fazer, aproveitar, aquilo que o Congresso Nacional, junto com o presidente, dispôs para o país, que foi uma segurança jurídica, potencializada, pela aprovação, de vários marcos legais, como o marco legal das ferrovias, o marco legal da cabotagem, o novo marco legal do câmbio, o novo marco legal das licitações, e o novo marco legal do saneamento, em particular, então, eu quero chegar lá, para o ministro da economia, e dizer, nós vamos aderir ao novo marco legal do saneamento, vamos além do que o Caiado prometeu, que foi arrecadar, até 2024, pouco mais de um bilhão de reais, vendendo 49% das ações da Saneago, queremos ir além disso, queremos aderir completamente, fazer como Alagoas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Amapá fizeram, e Alagoas, eu sempre cito, é um case de sucesso, porque vão ter conseguido atrair, 9 bilhões de reais, de investimentos privados, 4,5 só, de outorga, é dinheiro na conta, no cofre, imagina Goiás recebendo, 4,5 bilhões de reais livres, para fazer o que nós quisermos, em prol do saneamento, ou em prol da educação, da saúde, ou da atração de novas empresas, indústrias, e outros 4,5 bilhões de investimentos, no saneamento, pela concessionária, então foram 3 blocos, teve um bloco em particular, 3 blocos, de 70 cidades, 1 milhão de habitantes, teve um bloco em particular, João Paulo, que a, a concessionária, o modelo do BNDES, Wanderlán, apontava, que eles se satisfariam, estariam satisfeitos, se, a outorga fosse, de 2 milhões, 2 milhões, de reais, a concessionária, que ganhou, com tanto medo, de não, ter, acesso, ofereceu, 2,6 bilhões, de reais, de outorga, então, por isso que eu falei, que ao todo, foram 4,5, porque eram 3 blocos, então, é isso que nós queremos fazer, eu fui lá no BNDES, eu fui na Secretaria do Tesouro Nacional, para perguntar, por que que o governador, tinha feito isso aqui, por que que ele não aderiu, por que que ele está sendo tímido, por que que ele está querendo, arrecadar só 1 bilhão, até 2024, será que não tem viabilidade econômica, em Goiás, será que não tem, interesse da iniciativa privada, e, a resposta dos técnicos do BNDES, do Tesouro Nacional, era o contrário, era que aqui, se Alagoas conseguiu atrair 9 bilhões, nós poderíamos atrair muito mais, e alguém falou para mim hoje, em uma entrevista que estava dando, pô, mas você, tem certeza, a Saniago já faz um papel tão bacana, aqui e tal, tem uma cobertura muito grande, eu falei, é, você já conversou com o pessoal de Anápolis, para saber, você já conversou com o pessoal de Caldas Novas, você já foi lá em Baco, Paris, uma comunidade quilombola, nos arredores de posse, 100 famílias, 80 crianças, sem água, se eu não tivesse levado um caminhão pipa, por emenda parlamentar, essas 80 crianças, estavam sem água até hoje, então nós precisamos ampliar a cobertura de água potável, precisamos tratar do nosso esgoto, isso vai ser, de um lado, importantíssimo, para atrair novas empresas, indústrias aqui, possibilitar o aumento da produção, possibilitar a ampliação, e vai ser também, importante para satisfazer, as pessoas, na ponta da linha, o cidadão comum, que precisa ter acesso a água, que precisa tratar o esgoto, para aumentar, diminuir os gastos com a saúde, aumentar a saúde pessoal, e dos seus filhos, aumentar a disposição das crianças, para ir para as escolas, então, só tem grandes benefícios, em fazer isso. Candidato, o senhor já registrou, mas eu faço questão, de registrar, a presença do senador, Wanderlán Cardoso, aqui, na nossa sabatina. O senhor, agora há pouco, falou, dessa lógica do quartzo, de agregar valor, a mercadoria, e a mesma lógica, para a industrialização, de grãos, hoje, grande parte dos grãos, a maioria dos grãos, produzidos aqui no estado, eles são vendidos em natura, são exportados em natura, sem agregar valor, qual que seria, a política do senhor, para mudar essa realidade, e para deixar, que a riqueza, seja retida, aqui no estado de Goiás. Isso também, é um grande desafio nosso, mas eu acho, que a gente está com a faca e o queijo aqui, desenvolvendo, a nossa infraestrutura, diminuindo o custo, de, do escoamento da produção, e do recebimento dos insumos, possibilitando, a instalação de novas indústrias, incentivando, a instalação de indústrias de beneficiamento, eu acho que a gente consegue sim, atrair, a iniciativa privada, para nos ajudar nisso, na verdade é o papel, o nosso é dar a infraestrutura, a segurança, formar a mão de obra, você pode ver que no, nosso plano de governo, quando a gente trata de educação, entre muitas outras pautas, o ensino técnico profissional, é uma das nossas, dos nossos grandes, objetivos, formar a mão de obra, para que a indústria, possa se instalar, então, tudo aquilo que nós pudermos facilitar, para que, a iniciativa privada, queira vir para cá, e, possa, e queira empreender, inclusive nesse sentido, do beneficiamento, para agregar valor, valor, nós faremos, e, e vamos atuar, não só em prol, dos grandes produtores, não, queremos atuar em prol, da agricultura familiar, em prol dos pequenos e médios, e em prol, dos grandes também, de maneira, a que a produção, consiga ser trabalhada, e agregado valor, aqui no próprio solo goiano. O senhor falou agora, de qualificação profissional, e a escassez, de trabalhadores qualificados, as empresas, têm enfrentado, muitas dificuldades, para contratar, mais em razão, dessa mão de obra qualificada, o que o senhor, pretende fazer, para ajudar, a resolver essa demanda, e favorecer, a geração de empregos? Eu, tenho convicção também, de que o trabalho conjunto, do poder público, com a iniciativa privada, e a academia, dão grandes resultados, a gente quer levar, a tecnologia, para o campo, queremos fazer, uma agricultura, de alta precisão, levar mesmo, os sensores, levar os drones, levar, máquinas com piloto automático, semeadura, de precisão, e utilizar, imagens de satélite, para poder, fazer a correção do solo, tudo isso, necessita, a formação de mão de obra, até hoje, para operar, uma máquina, dessa grande, você precisa ter, alguém que consiga, lidar com equipamentos, lidar com a internet, então, a formação de mão de obra, é algo importantíssimo, nós queremos contar, com a FIEG, com o sistema S, para essa formação, queremos, contar com a rede, de ensino estadual, e federal, presente em Goiás, Goiás, hoje tem, três universidades federais, além da federal de Goiás, tem Jataí, de Catalão, nós temos, dois institutos federais, o Goiás, o Goiano, temos a UEG, que nós queremos ajudar, a UEG, nesse, governo, definhou, acho que havia um plano, específico, talvez, uma intenção, pelo menos, de prejudicar, a Universidade Estadual, de Goiás, não só pela desvalorização, dos professores, mas também, pela desativação, de cursos, e pela, bom, o distanciamento, afastamento, dos alunos, nós queremos fazer justamente o contrário, então, nós queremos incentivar a criação de cursos tecnológicos, no ensino médio, e também no ensino superior, queremos unir, eu sou o presidente da frente parlamentar, em apoio ao desenvolvimento dos parques tecnológicos, uma frente parlamentar mista, eu sou o presidente, o senador Wanderlão, o vice-presidente, uma frente nacional, que congrega mais de 200 parlamentares federais, e, se a gente conseguiu fazer isso, fomentar o desenvolvimento tecnológico, como deputado federal, que tem um pincel, pequenininho, tenho certeza, que, com a caneta, a bique do governador, a gente vai conseguir fazer, muito mais, nesse sentido, ajudar, os parques tecnológicos, que já existem, incentivar, os estudantes, a fazer ciência, fazer tecnologia, e a terem, uma profissão, já no ensino médio, acho que isso que é, que é o grande, vetor nosso, de atuação, pegar as escolas goianas, além, de ampliar os colégios militares, que é uma intenção nossa, é criar cursos profissionalizantes, em cada região do Estado de Goiás, de acordo com a sua vocação natural, então, nós vamos estudar cada região, Anápolis, indústria farmacêutica, indústria de defesa, indústria aeronáutica, são, eu salto os olhos, cristalino, mineração, agronegócio, então, cada região tem uma, tem uma vocação, e nós queremos direcionar o ensino técnico, fomentado, estimulado pelo Estado, mas em parceria com a iniciativa privada, em cada uma das regiões. O senhor também ressaltou, a questão da, da diferença de realidades, né, nos diversos, nas diversas regiões do Estado, que é a desconcentração, do desenvolvimento, Goiás cresce, porém, regionalizado, quais são suas propostas, para apoiar o desenvolvimento econômico e social, nas regiões Norte e Nordeste, por exemplo, carentes em infraestrutura, e como tornar essas regiões, protagonistas do próprio desenvolvimento, sem depender dessas ajudas pontuais? Então, esse é um dos grandes desafios nossos, e a gente contemplou isso, no nosso plano de governo, com um objetivo voltado para diminuir, ou exterminar, mas trabalhar para diminuir o máximo possível, a desigualdade regional aqui. Algumas ações que eu vou falar, dizem respeito a isso, por exemplo, nós vamos criar uma secretaria especial, do entorno do Distrito Federal, é uma região extremamente esquecida, eu morei lá, graves problemas, na área da saúde, na área da segurança, na área do transporte, na área do desenvolvimento econômico, na área da educação, então, uma secretaria especial, que seja transversal a todas as outras, é uma secretaria especial, para o sucesso da qual todas as demais vão trabalhar, uma secretaria especial, que tenha uma sala reservada para ela, no Palácio Pedro Ludovico, para que o secretário possa despachar comigo, diretamente, todos os dias, nós vamos criar essa secretaria especial para o entorno, uma secretaria especial para a inclusão, uma secretaria especial, também, do programa de parceria de investimentos. Mas, então, nós vamos tratar cada região, de acordo com a sua vocação, o entorno de Brasília, vai ter uma secretaria especial, porque nós temos ali quase um milhão de pessoas, que se sentem completamente abandonadas, muito distante de Goiânia, o Distrito Federal está de costa para eles, então, e vamos fazer isso também com o Norte e Nordeste, não vamos criar uma secretaria especial, vamos recriar a Secretaria de Desenvolvimento Regional, para manter um link com o Ministério do Desenvolvimento Regional, e vamos trazer as políticas públicas, do Governo Federal para cá, vamos, eu acho que existe uma vocação natural para o turismo, por exemplo, lá em São Domingos Cavalcante, por causa do Parque Nacional de Terra Ronca, nós temos uma vocação natural para a mineração, e aí vamos precisar muito do apoio da Assembleia Legislativa, para, às vezes, mudar os limites de alguma área de proteção, que, muitas vezes, as áreas de proteção são feitas exatamente em cima, de onde se tem a maior quantidade de minério, e a gente não sabe se isso foi feito de maneira proposital, até para dificultar o desenvolvimento econômico. Nós queremos proteger, sim, o ambiente, e vamos proteger, queremos fortalecer os órgãos de fiscalização ambiental, mas nós não podemos, também, deixar de desenvolver economicamente o Estado, e deixar as pessoas, amíngua de empregos e de renda, por uma visão ainda tímida, em relação aos avanços que nós podemos. Então, o Norte e o Nordeste tem, goianos, tem grandes potenciais, principalmente no turismo, na mineração, eu acho que com um pouquinho de segurança, de asfalto, um pouquinho de saúde, e muita vontade do governo, determinação e planejamento, a gente consegue fazer avançar. Candidato, o senhor já citou a Nápoles várias vezes aqui, é casado com uma napolina, e eu quero perguntar para o senhor agora, a respeito do DAIA. A CODEGO, a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás, sucedeu a Goiás Industrial, com novas atribuições e com viés de melhorar essas questões atinentes aos distritos industriais. Só que, contudo, grande parte desses distritos enfrentam grandes problemas de infraestrutura, problemas de falta d'água, saneamento, energia. De que forma que o senhor pensa em administrar ou pretende privatizar, entregar para alguma associação, entidades de classe, que possam administrar esses distritos industriais da melhor maneira? São os desafios que, em parte, eu abordei aqui. A energia, a água, são os grandes gargalos. A otimização, a identificação e o apoio para os empreendedores. Nos distritos agroindustriais, é algo importantíssimo. A Anápolis, algum tempo atrás, criou o DAIA, e hoje é uma potência, mas que tem perdido o impulso por causa da falta de atenção, da grande burocracia que nós temos hoje para concessão de subsídios, até para doação de um terreno. Hoje é extremamente burocrático, tem empresas, muitas indústrias querendo vir e não conseguem ter acesso a um apoio, a uma ajuda, porque tudo se tornou burocrático. Nós queremos, ao contrário, nós queremos facilitar tudo. Se algum empreendedor quer vir para Goiás, ou se aqueles que já estão em Goiás querem investir mais aqui, querem prosperar mais aqui, o Estado tem que dar, graças a Deus. Nós temos que ajudar essa pessoa, porque ela está colocando o CPF dela para criar um CNPJ, ou alguns CNPJ, sobre o risco e conta própria, para gerar emprego para outras pessoas, para aumentar a nossa arrecadação. Então, eu vou trabalhar com o setor produtivo como parceiro. Vamos ter diálogo. Pode ser que a gente não concorde sempre, é difícil governar, decisões difíceis terão que ser tomadas, mas eu não vou fazer de maneira desleal. Eu vou fazer, nós vamos trabalhar juntos, vamos tentar encontrar soluções juntos. Eu vou mostrar a situação do Estado, vamos mostrar, nós temos essas alternativas. Temos muita coisa para fazer em diversas áreas, temos que desenvolver economicamente o Estado. Me ajuda, é o que nós vamos fazer. Nós queremos montar um governo dos melhores, essa expressão que nós estamos utilizando. O PL, que é o meu partido, está indo para essa luta, para essa empreitada, sem nenhum outro partido, justamente para que eu tenha a liberdade de montar um governo que seja técnico, um governo em que eu vou chegar para a indústria aqui, para a FIEG, para outras entidades, e falar, bom, eu preciso escolher um secretário ou uma secretária de desenvolvimento econômico, uma secretária, o secretário de indústria e comércio. Então, me ajuda. Vamos escolher o melhor nome, uma pessoa que consiga congregar e dirimir os conflitos de interesse, que são naturais da democracia, conflitos legítimos de interesse. Então, vamos pegar o melhor, ou a melhor, não importa se é alto, se é baixo, se é negro, se é branco, se é homem ou se é mulher, nós queremos os melhores. Quem é o melhor médico, quem é o melhor engenheiro, quem é o melhor professor, quem é o melhor administrador, essas pessoas nós vamos trazer, com isso nós vamos retomar a credibilidade do Estado de Goiás, a credibilidade do governo do Estado de Goiás, e a partir daí, a consequência é a atração de investimentos privados. Então, a disposição de caminhar de mãos dadas aí com o setor produtivo é total. Nós não vamos fechar o comércio, não vamos fechar a indústria, não vamos fechar as escolas, não vamos fechar as igrejas, vamos trabalhar de mãos dadas. Recebi uma pergunta agora do Paulo Vargas, nosso superintendente do SESI, diretor regional do SENAI. Candidato-major Vitor Hugo, o senhor, como governador, como o senhor faria parcerias, compraria quantitativo de vagas para cursos de qualificação, cursos técnicos, para serem distribuídos a pessoas jovens e adultos, que após a conclusão dos cursos, iriam servir a indústria de Goiás, que é uma prática já habitual em estados como Mato Grosso? Bom, eu acho que é uma política muito válida. Acho que é algo, não é complexo de se construir. Tem até uma ideia, de repente, de fazer vouchers, para que os próprios alunos possam, orientados por nós, buscar a sua própria vocação de acordo com a demanda daquela região. Então, é importante que a gente consiga fixar o jovem, que ele tenha uma expectativa de futuro na sua própria região. E isso nós vamos fazer juntos. Eu já estive aqui, inclusive na FIEG, estivemos conversando, Paulo, sobre isso, há alguns meses atrás, e sei da capacidade que o Sistema S tem de contribuir para isso. e vocês vão ter, eu sei que nos últimos anos houve um distanciamento muito grande, fruto até do que aconteceu durante o combate à pandemia, em relação ao governo do Estado, mas a partir de 1º de janeiro do ano que vem, nós vamos viver uma nova realidade completamente diferente. A forma como eu enxergo, a forma como o nosso presidente enxerga, a economia, o setor produtivo, é uma forma de reverência, na verdade. nós admiramos quem empreende e quem prospera. E queremos que, quanto mais jovens tenham vocês, o setor produtivo, como referência, a gente quer que todos os jovens sonhem de serem grandes empresários, grandes industriais, que sejam grandes comerciantes, para que possam gerar emprego, para que possam gerar riqueza. Então, acho que essa é uma ideia muito válida, muito bacana, não acho que seja difícil de ser implementado. e vai contribuir para a formação de mão de obra aqui no Estado de Goiás. Estamos ao vivo, na Sabatina, eleições 2022 da FIEG, ouvindo candidatos a governo de Goiás, todas as redes sociais da FIEG, Instagram, Facebook, YouTube, para vocês poderem assistir e depois também rever, caso queiram, porque essas entrevistas vão estar disponíveis em todas as nossas plataformas. Candidato, o senhor falou de empreendedorismo, e a gente sabe que 30% do, que as microempresas são responsáveis por 30% do PIB nacional, e representam 99% das empresas formais do país. Depois da pandemia, elas sofreram bastante, continuam sofrendo, estão tentando se reerguer, mas elas dependem de incentivo, de uma política de acesso a crédito. de que forma que o senhor pretende, no eventual governo, facilitar a vida, a sobrevivência dessas empresas? Ó, Sandra, na nossa visão, a facilitação ao crédito para o pequeno e microempreendedor é uma medida lógica, é uma medida necessária. Eu sempre comparo com o que o presidente Bolsonaro fez no nível nacional, porque ele acertou muito na área econômica. e posso falar, o presidente pegou no passado o BNDES, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, focava em grandes campeões, 3, 4, grandes empreiteiras, grandes figuríficos, e concedia lá bilhões e bilhões de reais para eles, e esquecia, esses governos petistas, esquerdistas do passado, fazia um coluio ali com alguns poucos empresários que financiavam o seu projeto de poder, que desviavam parte dos recursos e que ajudava a esquerda a construir um projeto partidário de poder. E o presidente Bolsonaro quebrou essa lógica, não tirou critérios políticos para concessão do crédito, são critérios técnicos, são pequenos e médios empreendedores recebendo crédito, o microcrédito, a Caixa Econômica organizou isso, às vezes 5, 10, 15 mil reais muda completamente a vida de um pequeno empreendedor que está com um salão de beleza, que tem uma pequena loja, que tem uma pequena confecção, então nós queremos fazer isso também, democratizar o acesso ao crédito, facilitar para o micro e pequeno empreendedor, nós queremos formar mão de obra para eles também, queremos ajudar na certificação dos seus produtos para exportação, então eu pego o exemplo aí de Juazeiro, Petrolina, lá no Nordeste, as margens do Rio de São Francisco, construindo uma pista de pouso lá, no meio do deserto brasileiro, vamos colocar assim, do sertão nordestino, da Caatinga, irrigação, produção grande de hortifruti, e aí os estrangeiros mandam os seus aviões para cá, para lá, pousam e com a certificação internacional, vendem os produtos de acordo com o que os europeus, os norte-americanos querem comprar, então nós queremos fazer isso também, a gente pode pegar o exemplo de novo de Cristalina, além da mineração, além da grande área irrigada que tem, Cristalina tem a segunda maior área irrigada da América Latina, no entorno sul de Brasília, e produz, tem um dos maiores PIBs agrícolas do Brasil, tem lá, a grande produção de hortifruti, por que a gente não está exportando, então, diretamente de lá para o mundo, então a certificação internacional também vai ser algo importante para os pequenos e médios, para a gente incentivar a exportação dos nossos produtos, então, acho que esse é um conjunto, vamos facilitar também o acesso às políticas desenvolvidas pelo governo federal, de incentivo, de fomento ao micro e pequeno empresário, através do contato com a bancada goiana, temos condições de influenciar, inclusive, a modificação no Congresso Nacional da própria legislação federal, que trata da parte tributária aí, das pequenas e micro empresas, então, assim, tem muita coisa que a gente pode fazer e a nossa disposição do governo, do nosso futuro governo em Goiás, vai ser no sentido de ajudar todos os empresários. O senhor falou sobre o meio ambiente, principalmente quando o setor mineração, mas eu quero saber por que o meio ambiente é um dos temas mundiais que tem tido um acompanhamento de outurno. Na sua gestão, de que forma pretende agilizar e desburocratizar os processos da área ambiental, vai buscar ampliar o quadro dos servidores e apoiar e capacitar as equipes ligadas à Secretaria de Meio Ambiente, pretende instituir a política estadual de resíduos sólidos e implementar a logística reversa? O meio ambiente é também um dos eixos, dos 16 eixos que nós planejamos. A gente não enxerga um conflito entre aquele que produz e aquele que preserva. Aliás, hoje lá na Band News, uma das perguntas lá foi muito incisiva, a entrevistadora querendo condenar os nossos produtores rurais como se eles fossem os vilões da preservação ambiental, quando na verdade é o contrário. Os produtores rurais brasileiros e em especial os goianos preservam mais o meio ambiente até porque não faria sentido, é como se alguém que tivesse do seu sustento algum recurso e não preservasse o recurso que vai possibilitar a continuidade do seu negócio para gerações futuras. Então, a legislação nossa ambiental no Brasil é uma das mais rigorosas do planeta. O Brasil é um dos países que mais preserva no mundo, enquanto a Europa que muito nos critica, não tem nem 3% da mata nativa preservada, o Brasil tem mais de 60%. Então, a preservação do meio ambiente vai ser sim uma das nossas prioridades, mas a gente não acredita que haja um conflito entre a produção ou o desenvolvimento econômico e o meio ambiente. Nesse sentido, não vejo nenhum problema de facilitar, sim, o licenciamento ambiental. Então, aquelas atividades que logicamente já têm uma degradação ambiental menor, nós queremos agilizar completamente aquelas que sim potencialmente podem vir a poluir e degradar o meio ambiente, uma preocupação maior na hora do licenciamento. Agora, não pode alguém ficar meses, às vezes anos, esperando para empreender, porque a Secretaria de Meio Ambiente não tem servidores, não tem técnicos para poder fazer o licenciamento. Então, sim, nós queremos fortalecer, queremos diminuir a burocracia, queremos facilitar também o desenvolvimento econômico nesse sentido. A política de gestão dos resíduos sólidos, hoje, no Brasil e no mundo, nós temos muitas tecnologias. Em 2020, eu trouxe aqui para Goiás para fazer uma discussão junto com a sociedade goiana, o ministro do meio ambiente na época, que era o Ricardo Salles, e nós fizemos um evento específico para discutir sobre preservação do meio ambiente e mineração, indústria e turismo. Então, e também, lógico, o agronegócio. E a nossa intenção, e foi um sucesso o evento, foram dois dias de discussão, pessoas de todo o Brasil vieram para cá e a gente teve acesso a algumas tecnologias para gerir os resíduos sólidos. Então, tem muitas. Podemos fomentar o empreendedorismo nessa área, pessoas que vão ganhar dinheiro, preservando o meio ambiente, lidando com os resíduos sólidos. Então, esse campo também é muito aberto nesse sentido. Candidato, estamos caminhando para o fim da nossa sabatina, mas eu não posso deixar de fazer uma última pergunta em relação ao transporte rodoviário. A infraestrutura de transporte é essencial para o comércio, para a indústria, para o escoamento da produção. A gente sabe e a imprensa sempre mostra rodovias estaduais em situação bastante precária. Qual solução o senhor propõe para resolver esse problema em Goiás? Sandra, nós temos uma necessidade imensa de investir em infraestrutura em Goiás. No começo da minha fala, eu estava dizendo tudo o que o presidente Bolsonaro fez e a capacidade que ele teve de atrair quase ou mais de um trilhão de reais para investir na nossa infraestrutura. E isso porque ele montou um governo técnico. Então, nós queremos fazer isso também, montar um governo técnico, retomar a credibilidade do governo do estado de Goiás e do estado em si para que a gente consiga ter iniciativa privada como a nossa parceira nisso. Infelizmente, a capacidade de investimento do estado para resolver por si só os problemas da nossa infraestrutura é mínima. A gente não tem condições de fazer como todos nós gostaríamos, à exceção do governador atual, porque colocou 225 milhões de reais para fazer propaganda oficial do governo e não está interessado em cuidar das nossas estradas. Mas nós temos interesse. todos os anos já sabemos que a chuva vai chegar no norte, nordeste e goiano, como chegou no ano passado. E vai chegar de novo agora. Quantas estradas foram duplicadas, pavimentadas, mantidas? Então, o que nós queremos fazer é montar um governo sério, ir até o BNDES, interagir com a Secretaria de Tesouro Nacional, interagir com a nossa iniciativa privada aqui em Goiás, interagir com os investidores estrangeiros e fazer com que a iniciativa privada nos ajude, nos apoie e ganhe dinheiro também desenvolvendo a nossa infraestrutura. Então, eu fiz isso, essa pergunta, conversei na época com o ministro Tarcísio, que é um grande amigo meu, conversei com o general Santos Filho, do DENIT, conversei com o presidente da NTT para entender por que nenhuma GO nossa foi privatizada, porque os ativos da nossa infraestrutura não foram para frente. eu queria saber se de repente não tinha viabilidade econômica, às vezes não teria interesse da iniciativa privada e de novo, pelo contrário, eles estão ávidos, aliás, a equipe econômica, o BNDES, está ansioso para nos ajudar a desenvolver a nossa infraestrutura e eu vou terminar só com um exemplo, não tem a ver com o transporte rodoviário, mas tem a ver com o transporte de modo geral ou com a infraestrutura e vou falar de Anápolis, eu estive na Secretaria Nacional de Aviação semana passada, porque esse sabatinado nascia e queria ter uma resposta, quantas vezes nós discutimos lá o aeroporto de cargas e essa é uma ferida que Goiás tem, é uma ferida que Anápolis tem, que precisa ser curada, Wanderlán, são 3 quilômetros de pista, 400 milhões de reais investidos e não funciona, e está na mão do governo do estado há 3 anos e meio e não tem uma solução, eu fui lá para o secretário nacional para perguntar para ele, Costa, tem saída, é complicado fazer, o que que falta? E o secretário, para minha surpresa, o secretário nacional de aviação abriu lá um plano e falou, Vitor Hugo, são 3 quilômetros de pista, 1.900 metros, quase 2 mil metros, quase 2 terços, a gente consegue homologar em 6 meses, eu falei, pô, mas deve ser um investimento muito grande, ele falou, não, eu pensei, ele vai falar uns 200 milhões, 300 milhões, 15 milhões de reais de investimento, eu como deputado federal trouxe 324 milhões de reais de emendas parlamentares, até o final do ano serão 350, hoje já contempla 185 municípios, até o final do ano eu vou contemplar todos os municípios, 246 municípios serão contemplados pelas minhas emendas, e o governador separou 225 milhões para fazer propaganda oficial do governo, se ele pegasse menos de 10% disso e empregasse em Anápolis, nós teríamos 2 terços da pista funcionando, daria para pousar um BONG 737-800, daria para fazer a conexão com Campinas e de Campinas para o mundo, então eu garanto para vocês, em um ano nós vamos ter 2 terços da pista do aeroporto de cargas Anápolis funcionando, ao longo desse trabalho, que é uma cerca de 9 quilômetros, é uma pintura, sinalização da pista e equipamentos para o voo noturno, é isso, 15 milhões de reais, 6 meses de trabalho, mas vamos colocar um ano por segurança, ao longo desse ano nós vamos também estruturar, vamos modelar a concessão para que no segundo ano a gente conceda, e aí a empresa que assumir vai terminar o outro terço que falta, e aí com isso a gente vai ter o aeroporto de cargas em Anápolis funcionando, vamos poder desenvolver a indústria aeronáutica, a indústria de defesa, então o que falta é vontade, e vontade pode ter certeza, o nosso grupo não é Vitor Hugo somente, é um grupo de pessoas, Vanderlan, Wilder, o nosso grupo de deputados federais, o nosso grupo de deputados estaduais, o presidente Bolsonaro atesta nos liderando, nós vamos conseguir fazer com que Goiás avance cada vez mais, se for minha última fala eu quero pedir o voto, é minha última fala? O senhor tem cinco minutos para encerrar a sua fala, expor alguma coisa que ainda não tem exposto, e pedir o voto se for o caso. Não, é o caso. Bom, eu quero então agradecer a FIEG por essa oportunidade aqui, essa é a quinta sabatina de hoje, de seis, ainda vou ter mais uma sabatina agora, daqui a pouco, mas esse contato com o setor produtivo ele é imprescindível, ele é excepcional, e nós estamos fazendo isso agora, eu tenho aprendido na política que às vezes o processo ele é educativo para o exercício da função futura, o processo em si de chegar até o governo do estado de Goiás, de interagir, é por isso que eu critico a ausência do governador, isso demonstra uma arrogância dele, isso demonstra que ele, como se ele soubesse de tudo, não precisa interagir com os setores da sociedade goiana, então, para mim, tem sido espetacular esse contato, não só as perguntas, os questionamentos, que faz parte da democracia, que se coloque em xeque sim aqueles que querem assumir cargos tão relevantes quanto o de governador de Goiás, que vai cuidar da vida de sete milhões de goianos, que vai cuidar de uma das 27 unidades federativas do nosso país, então, imagine, é um cargo muito excepcional, é um em sete milhões, e Deus colocou essa vontade no meu coração, o presidente Bolsonaro topou esse desafio, nós conseguimos alianças excepcionais que viabilizam e que vão nos ajudar muito à frente quando nós estivermos no governo, imagina ter um senador como Vanderlan, um senador como Wilder Moraes lá no Senado trabalhando de maneira engraçada conosco, de maneira coordenada para atrair investimentos, para modificar às vezes a legislação federal em prol do Estado de Goiás, para ter uma conversa de pé do ouvido com o presidente, então, um governador que seja, como eu sou, amigo do presidente Bolsonaro, próximo, não é uma união eleitoreira, não acordei bolsonarista agora, meia hora atrás, eu sempre defendi as mesmas pautas, sou contra a ideologia de gênero, sou contra o aborto, sou contra a liberação das drogas, sou a favor da facilitação do acesso às armas, sou a favor do liberalismo econômico, então, o que eu puder fazer para desenvolver o Estado de Goiás, nós vamos fazer juntos, então, eu aproveito agora para terminar, faço o pedido do voto aqui, primeiro para o presidente Bolsonaro, acho que o nosso principal objetivo, Sandra, esse ano é reeleger o nosso presidente, que é um homem sério, patriota, cristão, honesto, que tem enfrentado grandes dificuldades de todos os lados, de todas as direções, mas que tem sido obstinado, obcecado, por proteger o cidadão brasileiro na sua liberdade e por desenvolver o nosso país, então, eu peço primeiramente o voto 22, Jair Messias, Bolsonaro reeleito, e, já que você vai apertar o 22, aperta o 22 também para o governo, é o mesmo número, nós somos do mesmo partido, e eu tenho o apoio do presidente Bolsonaro, digita 22 lá, Major Vitor Hugo, para governador do Estado de Goiás, e apoia também o nosso senador, o Hilder Moraes, 22,2. É isso, um grande abraço e parabéns à FIEG por essa iniciativa e muito obrigado por essa oportunidade. Obrigada, candidato. E essa foi a sabatina com o candidato pelo Partido Liberal, o PL, Major Vitor Hugo, e assim, encerramos o nosso ciclo de sabatinos, ouvimos três candidatos a governador e ontem ouvimos oito candidatos ao Senado. Todas essas entrevistas estarão disponíveis nas nossas plataformas, nas redes sociais, da Federação das Indústrias do Estado de Goiás. Agradeço a todos pela presença, a vocês de casa, pela audiência, e até a próxima oportunidade. e até a próxima oportunidade. e até a próxima oportunidade. a próxima oportunidade.